Fala galerinha do YouTube, esse é o Pequenari trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo desse lindo jogo maravilhoso que é o nosso querido Rise of Ronin ou também conhecido como Ascensão do Ronin, esse jogo tem conquistado a decoração da galera que gosta de Dark Souls e que está com saudade do estilo Dark Souls e logo também nós vamos voltar para Dark Souls, tá? Vai sair a nova expansão do Dark Souls aí, show de bola. Pessoal, nós vamos basear nosso jogo assim, eu não estou com pressa de zerar esse jogo, tá? Esse jogo ele é bom e ele merece platinar, não sei se eu vou platinar agora, mas ele merece, tá? E nesse episódio eu vou tentar sempre deixar tudo em 100%, tá? Quando você olha aqui no seu inventário, ele te fala o que está faltando, por exemplo, que está faltando um baú, dois baús, né? Então eu já vou pegar esses dois baús aqui para completar 100% dessa área. Então como você pode ver, cada lugar aqui mostra como que está, beleza? Então eu vou passar aqui e completar 100% dessa área. Aqui a gente nem começou, tem muita coisa para fazer, ó. Temos que completar 100% dessa área, tá? E ao mesmo tempo que a gente tem que fazer essa missão aqui que vai nos permitir entrar no treinamento. Eu acredito que essa próxima missão aqui, Sigla Llanja, as Llanjas Gêmeas, ela vai nos permitir a fazer o treinamento, tá? Então como eu não estou com pressa de jogar esse jogo, nenhuma pressa, tá? Vai ter outros jogos no canal, mas esse aqui eu vou fazer jogar ao longo do ano aí, eu não estou com pressa. A gente vai completar 100% de todas as áreas e aí sim, depois a gente vai passar para outra cidade, beleza? Então só depois que eu completar 100% aqui que eu vou sair daqui, tá bom? Então nós temos missões principais e missões secundárias. Você olha aqui, ó, essa aqui é a missão principal, tá? A gente vai dar uma olhada nela hoje também. Nós temos aqui a missão secundária, beleza? Bequei? Então simplesmente eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar o vídeo, eu peguei esses dois baúzinhos aqui, tá? Esses dois baúzinhos e a gente já vai voltar na missão principal. Então acelerando o vídeo aí e volto com vocês já já. Primeiro baú pegar, coloquei o primeiro baú aqui, deixa eu ver o que vem. Livro estrangeiro, que é simplesmente o item mais interessante para a gente abrir a nossa árvore de alibilidade. Esse livro está intimamente relacionado à fotografia, àquele cara que é tipo um engenheiro aqui do jogo. Ele vai permitir as evoluções aí para a gente, então esse livro é que nos permitirá fazer as evoluções, tá? Beleza! E vamos pegar o último baú aqui. Deixa eu ver se eu posso acertar essa porta. Não pode, deve ter um lugar do lado aqui. Isso mesmo. Então eu vou subir aqui, subir aqui, virar por aqui e descer aqui. Só isso. Vamos pegar esse baúzinho. Acredito eu que pegando esse baúzinho a gente chega no 100% do jogo. Seria isso mesmo? Aí, ó. Muito bom. Arma de haste de marinha, tá? Beleza. Ok, beleza, pessoal. Ó, uma coisa interessante nos territórios também, é que ele vai falar para vocês 100% e como está o seu nível de elo, tá? Como que está o seu, tipo, relacionamento nessa área, tá vendo? Que o ideal é chegar a pelo menos 3%, tá? Então você sempre fica de olho aí nos elos. Você vai ver como é que eu sei os elos. Você vem aqui em elos, ele vai falar para vocês, né, os bônus. Vai falar quem são os personagens que até agora você já conhece, tá? E o que que você ganha com os pontos que você ganha, né, com a amizade entre eles, tá? E também fala de todos os personagens do jogo, tá? Que são vários. Mas até o momento eu só liberei alguns, beleza? São muitos, muitos mesmo. Esse jogo é gigante, pessoal. Por isso que eu falei com vocês. Eu não estou com pressa. Agora eu vou acelerar o vídeo para chegar na missão. E aí a gente vai continuar da missão agora, beleza? Agora a gente vai conversar com o Ryoma, que é o personagem mais marcante do jogo. É o amigo que nos segue a todos os lugares, né? Vamos ver o que que ele vai falar. Ah, já está indo para casa, é? Ouvi que você está procurando alguém que veio nos navios negros. Taka me contou. Então, descobriu alguma coisa? Ah, que pena. Mas tudo bem, não precisa se desanimar. Eu tive uma ideia. Eu sei que houve um incidente, mas Katsura é alguém que vale a pena conhecer. Ele pode precisar da sua ajuda com algumas coisas. Eu recomendo ficar em bons termos com ele. Garanto que ele já esfriou a cabeça agora. Talvez você devesse ir vê-lo. Ele está hospedado na estalagem Sakura. Vá até lá falar com ele. Aposto que ele pode ajudar a encontrar quem você está procurando. Vou continuar procurando pelo Mestre Shoin. Assim que eu o encontrar, apresento vocês dois. Prometo. Posso sentir que somos amigos de verdade a esta altura. Se um dia você estiver com problemas, é só me dizer. Muito bem. Então, vamos conversar lá com o Sakura. Né? Sakura. Que é um outro NPC muito marcante. Vai... Esse jogo, pra mim, ele tem um pequeno problema. Ele é estilo novela. Né? Ao mesmo tempo que você é amigo do cara, daqui a pouco você trai o cara. Né? Você escolhe trabalhar pro Shogunato. Depois você trai o Shogunato. É uma novela, literalmente. Eu não gostei desse sentido. Porém, é um outro estilo de jogo, né? É questionável pra uns, pra outros não. Tem gente que gosta desse estilo de novela e tem gente que não. Eu gosto de uma história mais centralizada. Onde você segue apenas um rumo. Onde não fica mudando toda hora, tá? Mas, infelizmente, esse jogo não é assim, tá bom? Vamos ver o que tem pra resolver aqui, ó. Parece que tem uma galera aqui, ó. Um problema. Vamos dar uma olhadinha aqui. Problema é esse. E se a gente pode resolver, tá? É bandido, meu querido. Vem, meu querido. Vambora. Vem, meu querido. O segredo desse jogo é o controle de estamina, tá? Se você gastar demais suas estaminas, você vai perder a luta. Simples assim. Então, você tem que controlar a sua estamina. Mas, eu quero que fique com isso. Pronto. Já salvei o companheiro aqui que tava sendo assaltado. Ganhamos algumas coisas. Essas... Ajudar essas pessoas que pedem, ela ajuda em algumas localizações. Às vezes, te revela segredos. Então, às vezes, quando você puder, faça isso, tá? Ajudar os outros. Vamos viajar pra cá, que vai ser mais rápido, tá? Pra gente tá fazendo essa missão. E... Eu vou sempre equilibrar busca e missão pra não ficar tão chato o episódio pra vocês, tá bom? Já não nos... Ryuma, me apresentou você. Ah! Aham. 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 Eu tinha certeza que você espionava para o Shogun, mas, no fim das contas, estava com o Ryuma. Desculpe por aquilo tudo. Minha memória não anda muito bem. Exagerou na dose de novo. Não foi? Infelizmente. E então, o nosso amigo aqui me deu uma surra e tanto. Sendo sincero, acho que eu teria dificuldade mesmo se estivesse sóbrio. Sua habilidade com a espada é impressionante, mas você parece autodidata. Recomendo que teste suas habilidades em um dojo adequado. Genzo estava indo justamente fazer isso. E ele nunca descuida dos estudos. Não é à doa que ele é o favorito de Shouin Yoshida. A maldita cidade está cheia de estrangeiros agindo como donos do lugar. Não é a diplomacia que vai expulsá-los daqui. É a força. É hora de mostrarmos ao mundo a força das nossas espadas. Em nome deste país sagrado. E lá vai ele de novo. Eu vou é jogar. Tenho andado meio sem dinheiro ultimamente. Cadê sua educação, Shinsako? Seja gentil com o nosso convidado. Quer vir comigo? Você tem cara de surtudo. Aposto que já sobreviveu a situações que nem você sabe como. Bom, então o que a gente descobriu aqui? Primeiro, aquilo que eu tinha conversado com vocês. Nós podemos seguir o caminho pró-Shogunato. Ou seja, a gente vai ajudar o Shogunato. Ou o anti-Shogunato. É óbvio que eu vou seguir os dois caminhos. E vou tentar fazer todas as missões. É uma novela. Tem hora que eu vou ficar do lado do Shogunato. Tem hora que eu vou ficar contra. Faz parte. A não ser que você não queira fazer as missões. Mas eu quero fazer todas. Porque esse jogo é maravilhoso. Então eu vou ter que ser uma hora a favor do Shogun. Outra hora não. Bom, e aqui a gente já descobriu as bases. Então vamos lá. A base verde é a base a favor do Shogunato. A base verde é a base dos inimigos do Shogunato. E a base roxa é pró-Shogunato. São aliados do Shogunato. E a base branca é a base neutro. Então cada uma dessas bases você tem que prestar atenção. Por quê? Porque às vezes você vai conversar com o NPC. E aí você pode falar alguma coisa que você não queira. Então lembre-se sempre. A base roxa é pró-Shogunato. Ou seja, se você falar alguma coisa contra o Shogun. Eles não vão gostar. Ao mesmo tempo que o anti-Shogunate detesta o Shogun. Então você tem que saber aonde você está. Beleza? Bom, primeira coisa muito importante que nós descobrimos nesse vídeo. É que nós temos aqui o Dojo. O Dojo é o lugar onde você faz o seu treinamento. Então aqui nós vamos ter esse Dojo. Não sei se já está liberado para a gente. Eu ainda tenho que conversar aqui com o NPC. Aqui tem um vendedor. Tem um Ryoma. Deixa eu conversar com o campeão aqui novamente. Pode não parecer, mas aqueles dois são jovens bons e íntegros. Eu recomendo conhecê-los melhor. O Dojo de Genzo fica bem aqui em Yokohama. E eu tenho um palpite sobre aonde Shinsaku vai. Talvez você devesse se juntar a eles. Foi Ryoma quem me recomendou? Pelo visto ele é melhor até do que eu para conectar pessoas. Escute. Eu não me importo em ajudar você. Mas eu vou precisar de uma coisinha em troca. Diga, o que acha da situação deste país? As potências ocidentais estão nos cercando agora mesmo. Ainda assim, o demônio vermelho dialoga com os americanos e não tolera oposições. Ele pretende assinar um tratado que será desastroso para nós. De fato, é um momento crítico para o Japão. Estou falando do Senhor Yi desde que ele ganhou relevância, a opressão aumentou. Você pode não ligar para esses assuntos agora, mas eu garanto que é questão de tempo. Chegou a hora de promover um novo começo para esta nação. Foi isso que o mestre Sho-in e eu juramos realizar. Mas em um momento crucial como este, eu não sei onde o meu camarada está. Se o tratado for assinado, será tarde demais. Se o Sakamoto confia em você, eu também. Nosso plano é assassinar Harris, o cônsul americano, e deter as negociações. Mas para isso, nós precisamos de mais guerreiros habilidosos. ficaríamos gratos se você resolvesse se juntar a nós. Ouvi dizer que você está à procura da samurai que veio no navio negro. Dizem por aí que ela se tornou guarda-costas de Harris. Quando atacarmos o cônsul, sem dúvida você encontrará quem procura. Isso aproxima os nossos interesses, não acha? Mas não precisa responder agora. Se quiser se juntar a nós, encontre-nos em frente ao consulado americano. Espero ver você lá. Beleza. Show de bola. Então, vocês já estão vendo que a novela começou. E aí, meu amigo? Tem missão para anti-xagunato, missão pró-xagunato, missão neutra. Então, como eu vou fazer todas, é aquela famosa novela. Eu vou aliar com um, depois eu vou tomar raiva de um. Vai ser a novela característica. Bom, o que eu quero nesse episódio é o treinamento. Deixa eu conversar com o Ryoma aqui para ver se tem alguma coisa para a gente. Não tem mais nada para a gente conversar. Não, é sério. Ah, tá. Sempre dê presente para quem puder dar, tá? Então, por exemplo, ele está com o level 1, né? Se eu der 3 itens para ele, ele vai para o level 3. Quer ver? Isso é incrível. Deixa eu ver se foi. Level 3. Então, já consegui level 3 dessa região. Quero perguntar algo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente não perguntou para ele. Por que você fugiu de Toza? Eu queria fazer algo por este país. Não tinha como fazer muita coisa em Toza, sabe? Eu tento fazer o que é melhor para o Japão inteiro. Não é necessariamente o melhor para Toza. Se eu não tivesse partido, minha família teria problemas. Eu realmente não tive escolha. Muito bem. Ok. Vamos mudar de assunto. Desculpe, não é nada. Ah, é mesmo? O objetivo nosso é chegar a level 3 e já consegui. Aqui é um vendedor, né? Fornece elo de facção com uma base. Aumentará o número de itens para disponibilizar ferreiro, boticário. Então, quanto mais elos para você, mais você terá condições de fazer as coisas, tá? E aqui você compra itens exclusivos também. Essas armas de madeira são muito interessantes para treinamento, tá? Como nós estamos mexendo com o dash, que vai ser nossa arma, não sei se vai ser o dash ou essa daqui ainda. Talvez essa. Não sei ainda, né? A gente ainda está decidindo. Eu não vou comprar nada por enquanto, tá bom? Mas é sempre bom a gente ter uma arma de madeira. Uma das outras coisas que eu não gostei nesse jogo é a quantidade de itens que poluem o seu inventário e você não consegue tirar do inventário. isso é muito chato. Tá bom? Beleza. Eu quero agora caçar o lugar para treinamento. Provavelmente o lugar que vai estar no treinamento é onde está o nosso querido amigo novo, né? Vamos olhar aqui no mapa e aqui no mapa ele vai nos revelar que temos o caminho do guerreiro que provavelmente esse é o lugar onde ele está treinando, tá? e nós vamos lá inclusive deixa eu ver se dá tempo de fazer essa missão dá assim a gente vai lá para conversar com ele tá? É uma missão neutra nem pró e nem anti-xugunato. Aqui é o lugar onde a gente vai treinar esse que a gente vai ter que vir direto. Bom, vamos lá para o treinamento, né? Mostre suas habilidades com a espada. Tá bom Vamos ver se... Ah, já estou com a espada de madeira Bom, primeira coisa a gente tentar derrotar ele o mais rápido possível escolhendo a posição que dá ponto fraco para ele Ok? Não tem jeito você tem que estudar o adversário cada adversário de um jeito nem sempre a defesa é o caminho, tá? Esse cara é muito chato O cara é bom O mais legal nesse jogo é que cada adversário você tem que estudar não adianta uma técnica que você usa em um não funciona no outro eu já tentei cada adversário tem aí do jeito tem um adversário mesmo que eu só consegui vencer ele rolando tipo assim, ó fazendo isso já sei o que estou enfrentando agora começa a batalha esta sessão de treino não acabou esse cara é bobo ai caramba minha superioridade com a espada não vale de nada boa vencemos que beleza que vitória e cada desafio aqui no centro de treinamento você tem três leves é como se fossem as medalhas né agradeço muito sem dúvida você tem muita habilidade se quiser treinar um dia fique beleza ok então a gente agora conseguiu abrir o centro de treinamento né e conseguimos também a amizade do Geizui Kazuka tá bom beleza e o Dojo ele tem esse símbolo dessa casinha aqui e toda hora a gente vai ter que vir no Dojo infelizmente cada personagem novo que a gente conhecer a gente precisa vir aqui no Dojo então eu já vou iniciar aqui no Dojo por que porque senão vai acumular vai ter mais sei lá 30 personagens que a gente vai encontrar no caminho e se a gente não deixar entrar no Dojo a gente vai acumulando tá vou explicar para vocês como é que funciona o Dojo ó cada personagem que você conhece você vai 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 estar ele aqui para você treinar né no caso aqui no momento eu só tenho o Ryoma Kossaku tá a primeira vitória dele se você marcar um determinado tipo de ponto né você tem as recompensas aqui ó a primeira recompensa é a moeda de prata que é bom tem a segunda recompensa que é o chocolate é o leite tem a terceira recompensa que é bônus de armadura que é o que eu quero e a terceira a quarta recompensa é uma katana muito legal porém eu não preciso da katana o que eu preciso é dessa terceira aqui que é armadura com bônus né que eu tô querendo é isso aí beleza então eu vou começar o treinamento fale mais sobre o treinamento eu quero treinar beleza maravilha vamos lá fi vamos lá que demorou eu vou treinar com o Ryoma que é o único que tem então a gente sempre tem que vir treinar aqui viu vamos lá Ryoma cuidado com o estamino tá boa ó perdi a estamina tá vendo você não pode deixar isso acontecer boa olha só funciona assim pessoal se o seu adversário ele tem uma arma curta é interessante você mudar a estratégia pra mim funciona assim se o adversário tem arma curta eu uso uma arma longa pra compensar não vou mesmo me envergonhar na sua frente isso é uma estratégia minha claro espetadinha boa beleza a primeira vitória tá garantida e que que nós ganhamos vamos ver o tempo né então ó ganhamos ali pontos também ó primeiro resultado eu entrei no iniciante eu quero chegar pelo menos no mestre com ele eu acho que no presente momento vai ser difícil com as nossas habilidades chegar no mestre tá mas eu vou tentar mais uma vez lutar com ele né lembrando que eu quero aquela armadura lá eu vou tentar mudar agora a arma tá pra ver como é que funciona ó eu já tô tendo dificuldade tá arma curta com arma curta o tempo é diferente meio diferente o tempo o tempo de resposta da defesa né muda tá vendo que eu tô tendo mais dificuldade não vou mesmo me envergonhar na sua frente então você tem que sempre treinar as estratégias escolher uma arma que você seja boa né pronto vamos ver que nível que a gente alcançou nível iniciante eu acho que eu fiquei pior do que o outro tá então a gente percebe que né cada estratégia funciona o legal desse jogo é isso uma coisa que funciona pra mim não funciona pra você a minha estratégia é essa eu vejo o adversário com arma pequena eu uso logo uma arma longa tá eu vejo o adversário com arma longa eu vou pra arma pequena beleza mas a arma que eu vou usar pessoal eu não vou usar esta arma chama o dash tá eu vou usar a essa aqui é o dash de pavão o shikatana de pavão e eu tô usando o dash do chefe de bandidos tá então tem vários tipos de armas que você pode tá escolhendo eu vou a princípio ficar com a uchi gatana e com a dash a princípio a gente vai treinando com ela se precisar melhorar a gente melhora tá bom então hoje foi isso que eu aprendi pra vocês o centro de treinamento você sempre tem que vir aqui no centro de treinamento no dojo pra ver se tem algum item novo algum personagem novo você vem aqui conversa com o mestre tá e ele vai te falar ó tem algum treinamento novo aqui pra você vai aparecer aqui ó se tiver um treinamento novo no caso aqui só tem o Ryoma né e a gente conseguiu chegar no máximo no nível intermediário com ele beleza fechou fechou maravilhoso então eu queria agradecer todo mundo que assistiu o vídeo se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal até a próxima valeu fui pessoal tchau tchau